Você usa lentes de contato, mas tem algo martelando aqui na sua cabeça? Será que eu estou tendo os hábitos corretos de uso? Será que eu estou fazendo tudo certinho para não comprometer a minha saúde ocular? No vídeo de hoje eu vou te contar sobre isso. Bora lá! Olá! Seja muito bem-vindo! Eu sou Cláudia Delclar, oftalmologista, e criei esse canal especialmente para você. Para você que usa lentes de contato, para você que realmente quer aprender como usar lentes de contato de maneira saudável. É aqui que você encontrará as melhores respostas, tudo com o embasamento científico. Então, se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo, clique no sininho, porque toda semana receberá 3 vídeos novos e venha fazer parte da maior e melhor audiência de oftalmo do Brasil. Setembro chegou e chegou junto com a campanha Setembro Safira, que é esta campanha que vem trazendo luz a um ponto muitas vezes negligenciado, os cuidados com as lentes de contato. Setembro Safira é uma campanha de conscientização e educação sobre o correto uso das lentes de contato. A gente sabe que cerca de 80, às vezes 90% dos usuários de lentes de contato não usam as lentes de forma correta. Negligenciam alguns cuidados, vão usando do seu jeito, não seguem a orientação médica e de repente acabam tendo problemas. Os problemas causados por o uso inadequado da lente muitas vezes podem ser graves. Vocês já devem ter visto circulando aqui nas redes sociais, aqui na internet, pessoas ali desesperadas, com infecções graves, com dor, com baixa visão, às vezes até com perda da visão decorrente de uma complicação das lentes de contato. Então, exatamente por isso que existe essa campanha. É uma campanha que incentiva o uso das lentes de contato e vem trazendo esta orientação educativa para realmente o usuário ter a melhor experiência com as lentes. Porque se você não usa de uma maneira adequada, o que vai acontecer é simplesmente que você ou vai ter um problema grave desse, mas não é a maioria das pessoas, graças a Deus, que tem um problema gravíssimo desse a ponto de te levar à visão. Mas o usuário que é escolhambado, que não segue as orientações do seu médico, ele acaba usando a lente por um mês, por um ano, por seis meses e de repente não consegue mais usar. Por quê? Porque ele não usou da maneira correta, o olho rejeita a lente de contato, o olho cria uma intolerância, porque aquilo ali não foi feito de uma forma adequada. Então, o objetivo dessa campanha é esse, é trazer todas as grandes possibilidades que esse recurso óptico traz para os pacientes. Nós sabemos mais do que ninguém que realmente a lente impacta muito positivamente, não só no sentido visual, em que você vai acabar tendo mais liberdade visual que os óculos, você vai estar sendo corrigido com recurso, o que é mais discreto. Às vezes tem pessoas que não se aceitam bem de óculos, a sua identidade visual não é bem aceita estando de óculos, a pessoa prefere estar sem. Então, a lente, ela faz isso, ela entrega isso de bandeja para você. Você vai conseguir ter uma excelente qualidade visual, liberdade visual, aumento do campo visual. Além disso, você vai ter uma melhora da sua autoestima, da sua autoconfiança, você vai se sentir igual a todo mundo, você vai se sentir pertencente daquele grupo, especialmente aquelas pessoas que já sofriam situações desagradáveis relacionadas ao uso do óculos e até do bullying sofrido por conta do óculos, terão uma paz de espírito, terão um novo respiro de vida quando começam a usar as lentes de contato. Então, eu vejo esses depoimentos, eu sei exatamente o que é isso e isso foi uma grande motivação para eu ter escrito o meu livro Pelas Lentes do Coração, que é um livro, olhem a capa, que maravilhosa, que é um livro que conta a história de dois jovens que passavam muitos problemas por conta de ter grau elevado. O Érico tem alta miopia, a Lívia tem alta hipermetropia, além da hipermetropia, ela tem estrabismo. Então, eles passavam várias situações desafiadoras e, finalmente, acontece o quê? Eles conhecem as lentes de contato. Então, este livro, ele mostra exatamente qual é o grande impacto positivo das lentes de contato na vida de uma pessoa. Além disso, ele traz insights de todos esses cuidados e de todos esses mandamentos que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Para você conhecer melhor, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Realmente, ele está, assim, maravilhoso, porque muitas vezes o paciente oftalmológico, ele não percebe o quanto a dificuldade visual, o quanto um problema de visão, ele pode impactar nas suas emoções, como ele pode trazer bloqueios para a sua vida que você nem se ligava. Aqui, através dessa história, você vai se identificar, vai ver como os próprios personagens conseguiram sair do emaranhado que eles estavam vendo. Ficou fantástico. E se você já gostou de toda essa novidade, eu quero que você me deixe aquele like que só você sabe me dar para que esse vídeo atinjam pessoas que realmente precisam dessas informações valiosas, porque agora eu vou começar a passar quais são os 10 principais princípios relacionados ao uso das lentes de contato. Para você ter, em primeiro lugar, preservar a sua saúde ocular e ficar livre de complicações graves. Em segundo lugar, para que você use bem as suas lentes de contato, para que você tenha conforto e você consiga usar por muitos anos. Para que você realmente enxergue bem. Quando você limpa adequadamente, higieniza adequadamente as suas lentes, descarta no tempo correto, você terá uma excelente qualidade visual. Para que você consiga usufruir realmente bem, super bem, todos os benefícios que esse recurso ótico nos dá. Então vamos lá, vamos falar sobre os 10 mandamentos da campanha Setembro Safira. Em primeiro lugar, você já sabe, lavar sempre muito bem as mãos com água, sabão, secar de preferência com lenço, descartável e secar completamente. Estamos orientando muito esses cuidados com relação à água. Por que? Você já sabe, a água e lentes de contato, existe o risco de uma infecção com protozoário, a cantameba, que é muito grave, de difícil controle e realmente pode comprometer a sua visão. Então aqui, em todas essas orientações, você terá a orientação para não colocar em contato com água a lente de contato, nem mesmo os acessórios, nem mesmo o estojo, nem mesmo a sua mão, que deve estar bem seca. O segundo mandamento fala sobre os cuidados de limpeza da lente. Cada lente de contato tem uma solução própria, é a solução multiuso adequada àquele tipo de lente. Se é rígida, se é gelatinosa, existe a solução. Não existe mais nada que você possa limpar a sua lente fora essa solução. não use água, óbvio, já acabei de falar, não use soro fisiológico. O soro fisiológico, ele não serve para limpar, nem para armazenar a lente de contato. Existe só um tipo de lente de contato que a pessoa utiliza soro para colocar no olho, que é a lente escleral, e ela deve utilizar o soro descartável. Lembrando sempre que antes de guardar a lente de contato, você vai fazer um movimento de fricção e enxágue, e aí sim colocar no estojo. No dia seguinte, na hora de colocar no olho, você pode enxaguar novamente com a solução, e aí a gente já está indo para o terceiro mandamento, que ele fala dos cuidados com o estojo. Você vai jogar fora todo, completamente aquela solução, vai colocar a lente no olho, vai jogar fora totalmente aquela solução, e vai começar a limpar o estojo, que deve ser feita essa limpeza diária com a própria solução multiuso. Então, eu vou colocar algumas gotas da solução, vou secar bem esse estojo, e deixar ele guardadinho seco dentro de uma necessaire, deixe aberto, para evitar que ainda fique alguma umidade e possa dar fungo ali naquele estojo. Quando você for secar o estojo, quando você for limpar, você já pode limpar com o próprio papel que você vai secar. Então, o papel descartável, eu vou limpando esse estojo, eu esfrego bem o fundo do estojo, e depois eu acabo de secar. De repente, já você pega um outro papel para acabar e finalizar essa secagem. A cada três meses, esse estojo deve ser dispensado. Ou mais. Quando você for comprando a solução, se for chegando, você já consegue ir trocando. O quarto mandamento maravilhoso, e que muitas pessoas acabam pecando neste mandamento. Respeite o prazo de validade pelo fabricante, vai lá e olha na sua caixinha, existem lentes diárias, existem lentes quinzenais, existem lentes mensais, observe exatamente o tempo de descarte, e descarte, uma vez aberta aquela lente, se for de 30 dias, 30 dias depois, jogou fora. O quinto mandamento, não durma com as lentes de contato. Não durma com as lentes de contato, dormir com as lentes de contato, aumenta a chance de infecção. O sexto mandamento, está relacionado com a água, não molhe as lentes, nem os acessórios, com água de qualquer espécie. Água de torneira, água de chuveiro, água de banheiro, de piscina, de mar. O sétimo, é use colírios lubrificantes próprios, para o uso da lente de contato. Se sentir o olho seco, irritado, somente um lubrificante apropriado, indicado pelo seu médico. O oitavo, é não, as lentes não substituem completamente os óculos, elas são uma alternativa. Então, em alguns momentos, você está de lente, em outros, você está de óculos. Esse tempo, também, deve ser definido ali, pelo seu oftalmologista, que através dos exames, vai lhe dar, qual que é o seu tempo ideal de uso. O nono, é excelente, é algo que eu sempre falo muito, que é esfregar os seus cílios diariamente, com shampoo neutro, ou com produto oftalmológico não oleoso. Essa limpeza dos cílios, previne infecções, e melhora a qualidade da lágrima. E o décimo mandamento, que é o grande pilar, desta campanha, ele fala sobre a consulta oftalmológica. As lentes de contato, devem ser indicadas, supervisionadas, e adaptadas, pelo médico oftalmologista. Existem pessoas que não podem usar lente, não é algo que você compra por aí, sai usando sem saber, sem ter essa recomendação. Além disso, se a sua lente, se os seus olhos ficarem vermelhos, irritados com secreção, tire imediatamente a lente de contato, e procure o atendimento médico. Lógico, para a gente atender, evitar qualquer complicação, qualquer problema, que possa envolver a sua visão, que é o nosso bem mais precioso. Espero que você tenha gostado, dessas informações. Se você conhece alguém, que usa lentes de contato, encaminhe agora, porque essas informações, realmente, vão fazer toda a diferença, na vida do seu amigo. Um grande beijo, e eu te vejo, no próximo vídeo. Tchau, tchau.